Pessoal, tudo bom com vocês? Desculpa Hoje eu vim mostrar As batas do meu furry Aqui atrás, ó Também tem as luvas Aqui É a cabeça Que vocês já viram muitas E várias vezes Vocês viram que eu fechei aqui? Fechei ela aqui Botei muita coisa nova nela Botei dente Aí, ó Deixa eu mostrar pra vocês Os dentes Bom, então foi isso E até logo